E fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Boutrush Sejam bem-vindos galerinha a mais um vídeo Galerinha, se iniciar pra assumir de mente, deixa o like aí, se inscreva no canal se você é novo E hoje galera, eu vou trazer aqui, sumonando no banner aqui que a gente jogou Praticamente um banner iniciante, né? Eu criei uma conta, a gente tá ganhando 50 diamantes aí Pela celebração, né? Aqueles 1600 dias do aniversário, né? Então a gente tá caminhando aí pro aniversário, que é de 5 anos e meio, né galera? E esse banner aqui praticamente é mais pra iniciante, né? Tem alguns personagens bons, como vocês estão vendo, a gente tem um banner ainda desse mano aqui É um personagem muito bom aí, né? Assim, eu não recomendo se você realmente gostar do personagem, né? Mas pra quem tá iniciando, eu não recomendo um personagem, você gastar diamante num personagem que você pode ganhar ele nos outros banners, né? A gente ainda tem o banner aí da Nami e do Somp de Onigashima Tem 6 dias pra eles saírem, né? E vocês gastando, vocês ganham pontos ainda E vamos gastar nesse banner aqui Praticamente vocês vão gastar aqui 106 Se mais as contas estiverem certas 106 diamantes pra vocês zerarem o banner Porque o último aqui é free Aí vocês vão ganhar boost, né? No nível 2, vai ganhar about E vai ganhar aqui 7 Daquele boost 3 aqui Do Orps, né? E aqui nos banners aqui pra gente ver os personagens que tem Tem o Franosuke, né? Que é o Frank de Yano Esse Frank é muito bom Ele é um Frank de lojinha Essas skills dele é muito boa, cara É um personagem que compensa Tentar pegar e upar ele Porque as duas skins dele é muito absurda Dá pra você estancar em X Só que os hits básicos dele não são tão bons E a defesa dele é muito baixa, né? Porque lojinha sabe como é que é A gente tem o Berami também O Berami, cara, não é lá essas coisas É um lojinha também, né? Um runner verde, né? Mas, assim, compensa, né? Você upar, deixar como... É... às vezes pare Mas pra jogar você tem que pegar as manhas do personagem A gente tem a Shinobu aqui também O runner azul A gente tem o Haisu Tem o Yoguro A gente tem aqui o X-Drake Esse X-Drake aqui é um dos melhores do banner Esse X-Drake aqui é muito bom Que é a forma híbrida dele, né? Ele é um lojinha também E é tudo lojinha, na verdade, né? Vamos gastar aqui pra ver Fazer um teste aqui Ó, de cara tudo douradinho Bandeira vermelha Árvore 27 Tudo dourado Aí já tem um... Vamos ver quem é esse aqui Ó, a gente pegou a Goldwyck Goldwyck é muito boa É uma lojinha muito da hora Provavelmente Se você não conseguir pegar eles Vai vir outras lojinhas, né? Vou passar aqui Ah, tem mais um Top Ó, a gente pegou o Fransuk Ó, muito da hora, véi O Fransuk é, como eu te falei É muito bom Pegamos dois aí, ó Lojinha Sendo que é garantido só um Uma puxada Beleza Beleza Vamos ver quem é Eu vou esquipar Ah, caroto Também é uma lojinha, né? Só viu a car... Ah, viu a carota Outro O Fransuk O Fransuk Subiu pra 70 Aí Orbs Vamos lá Tudo dourado Tudo dourado, né? É pool dourado Bandeira dourada Vamos ver aqui Ah, essa aqui é a... Kiko A hora, Kiko Fica a lojinha também Ó, o outro ataque Izu, cara Izu é muito bom, véi Top, véi Izu, cara Izu também compensa demais, véi Defender Ah, vê o... O mano lá Ashura Vê o outro Vamos ver O Izu é um dos personagens que compensa demais Ó, o Yoguro Lojinha também Cara, é só lojinha, mano Ó, eu peguei 3, véi Peguei 3, não Peguei 4, na verdade Peguei 4 Ah, eu peguei 2 Izu, véi Caramba E da hora Essa aqui Agora a gente pega 4 4 acho que garantido, eu acho Pega brilho os olhos Quando você vê um Uma puxada assim, né, véi Vamos ver Atacante Horizon Beleza Da hora Um dos Redentores aí Do Oden Defender Ah, é... Aquela do... Dof, né Moneto Defender Ah, outro Yoguro Outra Golden Week Esse é novo Ó, o Kobe Cara, eu sempre quis ter Esse Kobe Aqui na minha Primária, véi Eu não tenho Esse Kobe Aqui É uma lojinha Muito bom E ainda não tenho Esse Kobe Nossa, véi O tanto de personagem Que veio, véi 4 6 Person... Não 5 personagens 5 personagens Lojinha E agora A última puxada Aí, véi A última puxada Acho que não deve Vem nada Vamos ver se vem Vou esquipar Ó, veio ainda Uma atacante Ah, aquela do... Companheira do Sabo, né Koala Essa veio ela Pronto Então é isso A gente Voltou uma diamante Pra gente dar uma puxada de novo Eu acho que Dá pra você puxar duas vezes Então esses foram os personagens Galerinha Que a gente pegou aí, ó Vocês estão vendo Foi um bastante personagem Poucas puxadas, né Lógico que é bastante diamante, né São 105 diamantes Mas personagens aí Que vale a pena usar hoje Como Kobe O Izu Vale a pena Frank no suco Compensa Então é um... É um banner Mais pra party, né Pra você upar a sua party E também alguns personagens Usar na ranqueada Então é isso, galerinha Trouxe aí um vídeo aí De sumonda De puxada Espero que tenham curtido o vídeo Pra analisar aí Esse banner novo que chegou Valeu Até o próximo vídeo aí Falou E aí Vamos lá.